Os 4 jogos estão na descrição, o desenvolvedor vai dar prêmios para quem ficar do primeiro ao 20º colocado do ranking O primeiro vai ganhar 100 reais, o segundo ao 20º vão ganhar gift card Lembrando que tem que se inscrever no canal do desenvolvedor, o link vai ficar na descrição Pois o anúncio dos ganhadores vai ser feito pelo canal dele no dia 20 de 11 às 22 horas E aí galera, tubarão na área, trazendo para vocês hoje mais uma vez vídeo de last day e último dia na terra Galera, o vídeo de hoje está espetacular, porque a Kefi postou hoje, hoje quinta-feira, estou trazendo vídeo Sexta, tá galera? Desculpa para não confundir, tá? Beleza, cheguei em casa agora do trabalho e estou trazendo esse vídeo para vocês aí Já gravei um hoje mais cedo aí, assiste aí quem não viu ainda, galera, que foi top também É de um concurso aí que a Kefi está querendo fazer, mas está querendo a ajuda de vocês, beleza? Olha isso aqui galera, top demais, olha essa imagem, olha essa imagem Será galera, o cofre é certeza, que a Kefi já confirmou Agora, será que aquela arma ali, aquela serra ali, motorizada ali, vai vir para o jogo galera? Deixa no comentário de vocês se vai vir para o jogo, o que vocês acham, beleza? Mas vamos lá, vamos ler aqui o comentário dele aqui, eu fiz uma traduzida aqui no Facebook Vocês sabem como é que é zoado, né galera? Então não repara se tubarão não é uma gaguejada aqui não Mas vamos lá, já há algum tempo que não partilhamos características que estão em desenvolvimento aqui no jogo, tá galera? O que que acontece? Eles sempre postavam as paradas que eles estavam já trabalhando em cima Para poder trazer uma próxima atualização, deixar a gente satisfeito com as coisas que vão vir no futuro, tá galera? Aqui está uma pequena espreitadela, espreitadela galera, bagulho doido Aqui está uma pequena informação, vamos colocar dessa forma, beleza? Como sabe, estamos a trabalhar no sistema Raider, sistema online galera Imagina quando vier o sistema online para esse jogo aqui, vai ser top demais Tomara que venha o quanto antes Mas aqui eu fiz, deixa bem claro aqui, não vem na próxima atualização Então galera, calma, não vem Mas já temos algo para te mostrar Como vais precisar de uma maneira de salvar a tua propriedade Vamos adicionar cofres para que possas esconder as tuas coisas mais valiosas O que acontece? Eles vão transformar esses cofres aqui para a gente esconder o que? O que é mais valioso para vocês aí? Para mim o mais valioso é o que? O motor, hoje para mim é o motor É a chave inglesa, entendeu? Uma das coisas mais, tem aquele circuito Várias coisas, é importante Então você vai jogar ali dentro do cofre Aquela porra, a arma VSS é top Vai aparecer outras coisas aí que vai ser rara no jogo E você vai ter que esconder ali para proteger, beleza? Que os bichinhos vão vir, os raiders vão vir em carne de pescoço para cima de vocês Então vocês tem que estar com uma base top, entendeu? Já constrói uma base top, beleza? A Kefi, muita gente está falando que vai resetar Eu acho que não vai resetar A Kefi não é doida da cabeça para resetar o jogo, entendeu? Está há um ano já praticamente esse jogo aí e vai resetar a conta da galera Eu acho muito difícil, beleza, galera? Deixa no comentário o que vocês acharam dessa parada aqui E agora o que a gente vai fazer? A nossa famosa gameplay Nós vamos farmar minério de cobre, galera Porque nós aqui é blindão, boladão E não tem medo daquela porcaria gelada lá não, galera Então não tem medo, nós não temos medo da floresta gelada É, a outra geladinha lá, entendeu? Nós não temos medo, beleza, galera? Galera, eu também gostaria de pedir muito obrigado para vocês Vocês estão ajudando demais o canal Você levantar a minha autoestima Na época do Clash Royale o canal estava muito mal Pegando poucas views E vocês me ajudaram Galera, deixa eu abaixar aqui o som aqui, ó Porque senão vai ficar zoado aqui, ó Beleza? Tem o evento do vendedor aqui, ó 42 minutos Depois eu venho pegar mais caixotes Que estão juntando caixotes, hein, galera? Tem o evento da caixinha aqui também, galera Agora eu fiquei na dúvida Eu vou aqui no objetivo Vamos entrar aqui na nossa casa aqui A nossa segunda base, né, galera? Pô, Tubarão, e se resetar? Galera, a Kefi sempre traz atualização de sexta e... Atualização top mesmo Sexta e sábado Pega na quinta-noite e joga tudo na sua base, tá, galera? O meu tá aqui ainda É, eu tô arriscando, galera Eu tô arriscando Mas eu não vou perder não Porque hoje eu vou levar tudo pra lá, valeu, galera? Ó, esses itens eu farmei aí no vídeo anterior Galera, viu que eu farmei bastante coisa de... Toro de Carvalho Vou jogar um pouco aqui, ó, galera Esse cofre aqui, ó Tá muito vazio Vamos jogar as paradas pra cá Que nós pegamos aqui O cofre aqui tá vazio pra caraca Vamos jogando pra cá Beleza, show Vamos equipar aqui com essa parada aqui Vamos equipar com essa parada aqui Beleza, eu jogo pra lá Comida sabe que a gente precisa de comida, né, galera? Então a gente não vai jogar, não Beleza? Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos com tudo Estamos chegando ali, hein, galera? Só que lá a gente tem que ir armado, tá? Tem que ir porra de fuzil Boladão Boladão, hein? Vamos lá, galera Vamos lá, a galera tá mandando vários desafios pra mim Eu tô dando uma olhada maneira aí Tô dando uma estudada aí Valeu, galera Pra ver... Opa, vamos jogar carne seca aqui, ó, galera Vamos jogar essa daqui Joga essa de três pra cá Vamos beber uma água aí Que a gente tava com sede Vamos comer umas frutinhas aqui Beleza, show Picareta, galera Picareta Vamos levar duas Que a gente não consegue farmar muita coisa Então a gente leva duas Tá de bom tamanho, beleza? Vamos trocar aqui pela saca 47 aqui Beleza, show E agora tem até mochila aqui sobrando aqui, hein, galera Top demais Tubarão tá mitando, né, galera? Tubarão Desculpa aí, galera Tubarão tá mitando, beleza? Show Como é que nós estamos? Como é que... Tomo bonito Tomo bonito Dá pra invadir lá de boa Então vamos lá Deixa eu ver minha vida aqui, ó Aí, 77 Vamos lá, galera Vamos com tudo lá Minério de cobre E deixa no comentário E deixa no comentário Opa, aí, ó, galera Tem mais Tem mais Falta levar pra casa, galera Deixa no comentário aí O que vocês acharam aí Da ideia da Kefi Trazer esse cofre aí Porque vai vir O nego vai vir saquear Nossa base, hein, galera? Vai vir saquear Nossa base Evento do motoqueiro Oito minutos Não, vamos no objetivo Vamos no objetivo Você pergunta Porto, Tubarão Como é que você consegue Tantar arma? É isso aí, ó Vendedor Motoqueiro Caixa de evento Bunker Tem que invadir, galera Tem que invadir Vamos botar um correio aqui, ó 15 de XP Depois a gente vai pra outra vermelha lá E assim a gente vai pela beiradinha Fala, mano Tem que invadir as paradas Tem que jogar Entendeu? Tem que jogar Entendeu? Se você tiver sorte Na parada de motoqueiro Tu pega arma cheia Porra, caraca Muito massa Já peguei duas armas cheias lá Duas Uma AK-47 E uma M16 cheia E assim vai, galera E assim vai Vamos lá, vamos lá Agora vamos na nossa disciplina Aqui, beleza Vamos devagarinho aqui Vamos meio por aqui, ó Não, aí volta Que aqui a gente não pode dar mole não, tá, galera? Aqui a gente tem que só pegar as minérias aqui E meter o pé, tá? Porque aqui gasta muita arma Já fiz um vídeo, galera Pô, tubarão Te desafio você Azelar a floresta gelada Já zerei, galera Já zerei Já meti pipoco nesses otários aqui Valeu, galera? Já meti pipoco neles Fácil E vamos lá, galera Só que gastei arma pra caraca É Gastei muita arma, galera Muita arma mesmo Impressionante Mas vamos lá Vamos com tudo aqui Vamos com tudo passar direto aqui Beleza Show Isso aí, garoto Isso aí Não tem nada aqui? Será que não tem nada? Não tem nada, galera Porra, só porque eu tô gravando, né, cara? Impressionante Quando eu não tô gravando A parada flui Que é uma maravilha, cara Que é uma maravilha Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui a frutinha aqui Que a gente aqui é Carne de pescoço mesmo Vamos pegar a frutinha Mas aqui, porra Não tem frutinha não, hein, galera Vamos lá Beleza Vamos botar um dirigir aqui Agora vamos pra nível 3 Será, cara? Que aqui fica Trolar a gente aí Vem umas paradinhas mais Mais zoeira aí Botar as paradas mais pro meio Não vou invadir, não Não vou invadir no meio Na meiuca eu não invado, não Beleza? Eu não quero gastar recurso, não Beleza? Às vezes eu faço um vídeo Estentando A outra hora Faço um vídeo de Nas disciplinas Pra ajudar vocês aí De boa Beleza? Então vamos lá Igual eu fiz um vídeo aí, galera Top demais Evento do navio Tem gente que tá com dificuldade Eu zerei o evento do navio Peguei aquele recurso todo Só com arco e flecha Se você ainda não assistiu Dá um pulo aí no canal, galera Dá um pulo no canal Vai lá Dá uma foto grandona No arco e flecha Lá no navio Vocês vão ver lá Que, porra, foi top Vai te ajudar pra caraca Tem muitos que já sabem Mas tem muitos que não sabem Tá, galera? Não sabem como invadir No evento do navio Entendeu? Então vamos lá Vamos ver como é que vai Funcionar aqui Beleza? Show de bola Que isso, galera? Será que não vai vir nada, rapaz? Aí não, hein? Mas eu tenho fé Eu tenho fé, galera Eu tenho fé Vamos lá Rapaz Estamos chegando no final Da segunda parte ali Beleza Já caímos na pedrinha aqui Ih, rapaz Que filho trollando a gente, hein? Vamos lá, galera Vamos lá Teve uma época Aí, ó Tem aqui, ó Teve uma época, galera Que tava muito fácil, cara Tava muito fácil mesmo Eu farmava umas quatro Direto aqui Quatro e cinco Na beirada Agora Eu acho que a Kefi atualizou Alguma coisa que Dificultou essa parada aí, ó Ah, não Não, 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 não Ela vai pegar a gente Ainda bem, galera Ainda bem Que ele veio aqui Que senão ia gastar Machadinha aqui de bobeira Por isso que às vezes Você botar no automático, galera É ruim Entendeu? Porque ele já vai direto pro outro Lá E tu fica ferrado Se fosse, porra Um boost da Vitoris Eu tava frito Ia cair ali Rápido Entendeu? Mas vamos lá Ele ia dar um teco Ia tentar me desvencilhar Já era Deu outro Matou a gente Acho que é cinquenta de vida Que tira, né, galera E os caras aqui É carne de pescoço mesmo, cara Aqui Os caras não tem pena Bate doído, beleza, galera Agora o que a gente faz? Vai na nossa motinha aqui Caraca Uma só no vídeo Vou a última vez, tá, galera Deu certo? Deu, não deu, não deu A gente volta pra nossa caixanga lá Guarda nossos recursos lá, beleza? E vamos lá Vamos com tudo aqui Beleza Vamos botar um correr aqui Vamos botar um dirigir Porque tá com o dia sete Eu não quero puxar propaganda, não Vamos lá Vamos com tudo aqui, galera Vamos lá, beleza Quem estiver assistindo até agora Bota aí Hashtag até agora Vamos ver, vamos ver Aqui na tela Acho que aparecer a quantidade de tempo Que eu tô gravando Que não aparece, né, cara Não aparece aí A gente fica meio que perdido, né Mas vamos lá, vamos lá Beleza Não sei se o vídeo tá muito grande Entendeu? Porque tem gente que não gosta De vídeo muito grande Entendeu? Eu acho que De dez minutos A quinze minutos É um bom vídeo, cara De dez minutos A quinze minutos É um ótimo vídeo Então vamos que vamos aqui Vamos que vamos aqui Que eu acho que Não chegou a dez minutos, não Vamos lá Frutinho aqui, ó Tá molezinha pra pegar Que a gente vai pegando aqui Que a gente tá blindão aqui, hein Galera Não vem a porcaria da pedra, cara Ficou travado aqui, ó Tá vendo? No meio das duas aqui Vamos lá, vamos com tudo Ih, rapaz É Galera, vou pedir um negócio pra vocês Vê se o sininho tá marcado aí Larga o like, valeu? Explode no like aí Tubarão precisa... Aí, caraca Será que dá pra pegar ali, galera? Vamos ver se dá pra pegar? Porra, acho que não dá pra pegar não, galera O frigorão tá muito em cima, cara Vamos ver Ih, deu pra ver Cara, tem uma lá, ó, galera Tem uma lá, ó Pertinho, mano Caraca Vamos lá, vamos lá, vamos lá Brincadeira, hein Opa, destruímos Vamos abaixar ali pra não... Pra distrair legal ali Beleza, show Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Aí sim Passamos aqui Vamos pegar nossa moto A gente vai pra nossa base A gente, porra Guarda os itens lá que nós pegamos Cuida pra caraca, lindo Pra uma floresta Meio zoada Foi zoada essa gameplay aqui, galera Mas você sabe que não foi culpa minha, né Foi culpa da Kefi aí Que fica trolando a gente, cara Kefi é carne de pescoço mesmo Não sei porque faz essa brincadeira aí Com o tubarão aí Mas vamos que vamos Vamos que vamos aqui Vamos colocar aqui, beleza Botão de dirigir aqui Eu podia ter botado ali, porra Energia, galera Dei mole, cara Dei mole mesmo Mas vamos lá, vamos lá Vamos com tudo que... Porra, que demora Vamos lá, vamos... Show Chegamos aqui Agora vamos botar roupa normal, galera Vou botar roupa normal aqui Que daqui a pouco a gente faz Uma outra gameplayzinha aí Vamos pegar esse facão aqui Vamos equipar com o facão A AK-47 fica ali, beleza Show Vamos ver aqui, ó Bauchita Bauchita não Beleza Cadê? Vamos botar essa roupa aqui Você misturando aqui Beleza, show Isso aí, ó E agora? Cadê a outra parada? Deixa eu ver aqui, ó É o chapéu, galera É o chapéu Chapéu, show Vamos jogar pra cá, ó Vamos comer essa fruta aqui Beleza Joga pra cá Tô com dois facões E o meu racha-cuca pelado aqui Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu? Tamo junto, abração Fui E aí E aí E aí E aí